Vamos lá, vamos lá, vai pra mim. Vai pra terra. Já tá, já. Vai, vai. Ui. Uou! Pinto mil. Calma, calma, calma. Vamos lá, vamos lá. Vai, tá pelo mal. Uou! Êêêêê! Gol de quem? Vai, 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 vai. Gol! Gol de quem? Vamos! Uou! Caraca! Gol, caraca! Gol, caraca! Gol do Neife? Gol, caraca! Gol, caraca! Gol, caraca! Gol, caraca! Vai, vai, caraca! Peraí, vai, 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 vai. Fica pegando a bola, tem ele. Vai, caraca, vai, 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 vai. Bora, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eita, garaca! Força! Faz palhaçada, ele. Eita! Força! Ai, juta com força, juta. Força, força, força! Vai! 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 Aí! É! Tá bom! Tá bom! Chega!